Olá você, como você tá? Precioso, preciosa do Senhor, graça e paz. O meu nome é Tatiana Sica do canal Mulheres Reais e Seus Ideais. Tudo bem com você? Hoje o nosso assunto é de extrema importância que eu vou dar uma pincelada. Não sou profissional da área, mas eu quero falar da depressão. Vou falar da depressão porque é algo que eu já tive e eu tive acompanhamento médico, eu tive acompanhamento terapeuta e a gente precisa buscar uma forma para auxiliar a nossa cura, ok? Então eu quero deixar aqui para você que eu, Tatiana, já tive depressão e depressão profunda que durou seis anos. É, seis anos. E nesse tempo a pergunta que eu sei que você quer falar porque você quer me fazer porque você sabe que eu sou pastora, né? Então você quer saber assim, mas você como cristã teve depressão? Sim, eu tive depressão. Primeiro vamos lá, vamos colocar algumas características do meu ponto de vista, como já falei, eu não sou profissional da área. Depressão não é frescura, depressão é um estágio que eu passei por um desencadeamento, né? Desencadeamento de uma fatalidade que aconteceu na minha vida e através dessa fatalidade abriram-se caixas e caixas e mais caixas de porquês e porque eu estava passando por aquela situação e esses questionamentos que ninguém podia me responder e que ninguém podia me fazer, que eu chegasse a uma conclusão foi me deixando cada dia mais triste, 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 querendo ficar isolada, não queria mais comer, não queria mais viver porque todo o meu castelo que eu achava que estava, né? Com a base forte, ele não estava. Então, de repente, se você se encontrar nesse momento sentindo uma solidão, sentindo medo, sentindo uma frustração, algo que alguém falou pra você que te magoou e que você está levando isso nas costas, procurando, procure auxílio médico. Existe psicólogos, psiquiatras, clínicos especializados e terapeutas para te apoiar, para te ajudar e hoje tem medicações que te controlam, que te dão um bem-estar, que dão uma qualidade, aumenta sua qualidade de vida até você estar restaurada. E quando eu falo restaurada, sim, é restaurada, você tem que estar com a mente boa, porque com a mente boa você trabalha, com a mente boa você tem mais dedicação no que você faz, você tem como auxiliar seus filhos, seu casamento, sua profissão. Então, você primeiro tem que buscar auxílio. Segundo, você tem que saber o que te causou isso, por que você chegou a esse nível de depressão. No meu caso, isso ocorreu em 2002, né? Assuntos bem íntimos da minha família, mas que logo nos próximos vídeos, quando nós tivermos mais amizade, eu vou ver se eu posso. Mas foi uma coisa muito profunda na minha família, na minha família, eu e meu esposo, em relação ao nosso meio profissional, que desencadeou muita coisa, foi um abalo muito grande, e que com isso, eu fui, eu e meu esposo, nós fomos, como se fala, deixados para trás. No momento que nós mais precisávamos, nós fomos deixados, nós fomos esquecidos. As pessoas, elas passaram pela gente, viram a situação, sabe aquela que fala, todo mundo bate no seu ombro e fala, estou contigo e quando você precisa, você se vê só? Então, eu não estava preparada para a situação, eu estava muito nova na época, mas eu quero falar para você, eu me fortifiquei. Hoje, quando eu olho para trás, valeu a pena eu passar por toda a situação, porque eu tive amadurecimento, eu tive força, criei cascas, e hoje eu sei muito bem defender a minha família e os meus objetivos. Então, que serviu de experiência, é claro que eu não queria ficar doente, porque depressão é uma doença sim, depressão não é castra de demônios. Então, vamos deixar bem claro. Ah, mas você pode falar isso como pastora? Posso falar porque eu já tive e eu não era endemoniada. Não era. Eu era uma pessoa que passou por uma situação e que não estava preparada para enfrentar o que vinha pela frente. Então, tudo se começa com algo que te machuca, algo que você não entende, algo que você não compreende. É uma coisa tão íntima e tão profunda que há vários níveis. Eu vejo pessoas falando de vários tipos de depressão que já teve. Pessoas que ficam com depressão por causa de uma relação amorosa, por causa de uma queda financeira, por causa de uma perda, por causa... Então, nós não sabemos qual nível que você está. Eu não sei te falar, eu estou falando o meu. O meu nível foi tão baixo, tão baixo, que eu fiquei tão assim desesperada, que eu fiquei com 48 quilos, com duas filhas pequenas, e não sabia sair. Eu não sabia nem dar atenção para o meu marido. Meu marido sofreu muito. As minhas filhas sofreram muito durante esses anos. Eu ficava muito reclusa. Eu me sentia um nada, um lixo. Então, eu queria ficar sozinha, não queria comer, e só ia definhando. Definhando, nem pensamentos passavam na minha mente, só para você ter ideia, nem pensamentos. Porque eu estava totalmente invisível para o mundo. E foi aí que eu procurei ajuda médica, ajuda clínica, e com a medicação foi me trazendo para a minha realidade. E eu aprendi a encarar a realidade, o processo, de uma forma real. Até no momento, eu achava que nada tinha acontecido, e era tudo ilusão na minha cabeça. Eu quero falar isso para você, que se você está se sentindo assim, busque ajuda. Não sei qual o momento da sua vida que você está passando, que você está ouvindo isso. Qual a perda dolorosa, qual o motivo que te desencadeou, desencadeou esse processo tão dolorido. Mas eu quero falar que existem meios para você ser curado, para você ser liberto. Então, eu fui curada da depressão, e hoje eu estou aqui falando para você, que eu sei o que é passar por isso, e eu sei o que é receber a cura. E ter motivos para acreditar que você, do outro lado aí, que está aí ouvindo, tem a esperança para sair dessa, e você não está sozinha. Então, esse é o recado de hoje. E a nossa história vai continuar, porque hoje eu sei que eu sou forte, eu sou destemida, eu tenho objetivos, e eu tenho clareza no que falo. E você também vai ter. Porque hoje, a depressão, ela pode estar na infância, ela pode estar, quando você é jovem, pode estar na velhice. Não tem idade, não tem hora. Então, se você está passando por esse quadro, e quer deixar aqui o seu comentário, deixa aqui o seu comentário, vamos conversar. Se você gostou desse vídeo, pequeno, que pode falar, que coisa sem graça. Não, não é sem graça não, é uma coisa real, ou a realidade que está acontecendo aqui, está acontecendo, e pode estar acontecendo na sua casa, e você pode estar fazendo, de quando você não está vendo. E quem se conta com depressão, até ela aceitar que ela está com depressão, é complicado, porque as pessoas falam que é preguiça mesmo, viu? E preguiça e frescura. Mas a preguiça e frescura está em todos os níveis sociais. Então, a gente tem que ficar com olhos abertos, e ver os sinais. E se você ama, quem ama, cuida. Então, vamos correr atrás, para se curar. Então, esse é o que eu quero deixar para você hoje. Um pequeno relato sobre a minha vida, que você não sabia, que eu estou te passando. Então, é um ato de confiança. E, quem sabe, qualquer dia desse, eu venho falar, por que eu tive depressão? Mas, no momento, eu quero te falar que, seja feliz, aproveite a sua vida, busque boas amizades, busque um bom profissional da área de saúde, e ele vai te orientar e busque realmente se encontrar. Quando você se encontra, as coisas mudam. Então, esse é o recadinho de hoje. Fique na paz, fique com Deus e acredite, você que pode mudar seu quadro. Se você crer que você é, você já conquistou. Ok? Então, fique na paz, até o próximo encontro. Bye!